Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos, Deus faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de vocês, para que cada um de vocês venha ter pleno conhecimento da verdade, a verdade que liberta, a verdade que liberta. Veja só o que disse o Senhor Jesus para os judeus. Ele disse o seguinte, os judeus que criam nele, não eram todos os judeus, mas aqueles judeus que criam nele, ele disse, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que significa permanecer na palavra de Deus? O que significa nós permanecermos na palavra de Deus? Significa que nós andamos na palavra de Deus. Quando nós andamos, quando nós pautamos, norteamos a nossa vida de acordo com a palavra de Deus, Jesus, então, nós somos considerados discípulos de Jesus, nós vamos conhecer a verdade, e a verdade vai nos libertar. Ora, é isso que faz a diferença. Não adianta a pessoa simplesmente conhecer a verdade, tomar conhecimento da verdade. Se ela não permanecer na verdade, quer dizer, a palavra de Deus, não adianta nada. O que adianta eu saber que eu não devo adulterar? Então, está lá escrito, não adulterais, tá bom. Mas eu caio no adultério, mas eu conheço a palavra de Deus. O que adianta eu conhecer toda a palavra de Deus e transgredir essa palavra, desobedecer essa palavra? Não adianta nada. Então, a palavra fica infrutífera dentro de mim. Eu deixo de ser a terra que vai dar fruto, que vai receber a semente da vida e dar fruto para ser uma terra seca, uma terra que não nasce nada. Então, assim são muitas pessoas que se dizem cristãs. Elas se dizem cristãs e eu creio que elas acreditam na palavra de Deus, só que elas não obedecem a palavra de Deus. Então, não adianta nada. O que adianta a pessoa saber que não pode roubar, mas ela rouba? O que adianta a pessoa saber que não pode ser corrupta, mas ela é corrupta? O que adianta a pessoa saber que ela deve guardar os mandamentos da lei do Senhor, se ela não os obedece? O que adianta ela saber amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, mas ela não o ama? Então, como é que pode uma pessoa que conhece a palavra de Deus, mas não é liberta? Justamente por isso, porque ela não coloca em prática aquela palavra, ela não obedece aquela palavra. É a mesma coisa que o casamento. Quando nós nos casamos, nós fazemos juras de amor no altar, não é verdade? Você que já casou sabe disso. Você faz juras de amor no altar, mas depois que casa, então você tem as suas saidinhas, você dá as suas saidinhas de solteira, de solteiro. Aí eu pergunto, o que adiantaram aquelas juras de amor lá no altar? Nada. Então, o casamento não permanece, não prevalece. Por quê? Porque a palavra de Deus só traz benefício para as pessoas que a obedecem. É isso, não tem jeito. Então, nós temos anunciado, nós temos pregado, nós temos ensinado a palavra de Deus, mas se ela não for observada, se ela não for seguida, não é a minha palavra, eu não prego a minha palavra, eu não prego as minhas ideias, eu prego a palavra de Deus, eu ensino a palavra de Deus. Então, quando as pessoas colocam essa palavra em prática, com certeza elas vão obter os benefícios dela, porque a palavra de Deus contém os seus mandamentos, as suas leis, as suas observâncias, mas também tem as suas promessas. Nós temos na Bíblia mais de oito mil promessas de Deus. Mas, às vezes, a pessoa conhece, toda a Bíblia não conhece e não consegue alcançar nenhuma só promessa. Por quê? Porque ela não obedece a palavra. A mesma palavra que nós obedecemos, ela também tem promessas que nos abençoa, especialmente nesses dias de quarentena, de reclusão, não é? Ela é a palavra que não vai voltar vazia. Agora, se ela não for observada, se ela não for obedecida, então, o que adianta conhecer a palavra de Deus? Aliás, o diabo é o maior conhecedor da palavra de Deus aqui na Terra. Ele conhece a palavra de Deus de cós salteado. O que adianta? Ele não deixa de ser diabo por isso. Então, minha amiga e meu amigo, quando a Bíblia, quando Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, antes, ele disse, se permaneceres na minha palavra, quer dizer, na minha verdade, verdadeiramente sereis meus discípulos. Muito legal isso, não é? Porque Deus nos dá a palavra e deixa a nossa disposição, ele deixa a nossa escolha. Nós fazemos a nossa própria escolha. A escolha é nossa e cada um faz a escolha que achar que deve fazer. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.